Então né galera, eu vou ficar farmando aqui agora né pessoal, essa daqui do lutador né pessoal Porque aqui tá tendo mais perto né pessoal, os NPCs e assim né galera, dá pra farmar mais né galera, maestria muito mais rápido né Eu tava lá no navio né pessoal, porque os NPCs tava bem perto e era fácil fazer a missão Aqui né galera, também tá perto então é bem fácil né, tem bastante Vou ficar farmando aqui né pessoal, até conseguir o nível necessário Ou se acontecer alguma coisa interessante eu volto Tá parado aí né rapaz O problema não é meu Coloca na frente Tchau 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 Então a spirit apareceu aqui, mas a que eu quero é a leopardo Bora O cara tá farmando mano Com essa arma até agora Não é possível Não é possível Que esse cara, mano, tá farmando com uma arma Dessa até agora Olha só o ataque Que tá tendo ali Mano, tá acontecendo alguma coisa ali Tá acontecendo aqui Bora O cara matou o carinha aqui, mano Vai O cara matou o carinha aqui Também só vão, cara Cadê vocês? O cara matou o carinha aqui Morreu Eu só ataquei esse carinha, mano Porque ele atacou outro carinha que tava ali fazendo a missão, mano Eu não sei exatamente o que aconteceu Usuário de fruta, mano, é muito difícil, cara É em combate, mano Tipo, pra quem vai atacar, mano Tipo, eu não tô muito forte, né Comparado a quem usa fruta, né Parece que qualquer um é mais forte que eu Eu não sei exatamente o que acontece, né, mano Mas parece que, tipo assim É mais fácil acertar, né, pessoal Aí É... A pessoa quando se usa fruta, né E... Bom Eu não sei se é porque eu sou ruim mesmo, né Mas eu tenho uma dificuldade de acertar essas pessoas Com espadachim Eu não sei se é porque a arma que eu tô Também pode ser ruim Ou se eu que sou ruim mesmo Mas eu vejo que Pessoas que usam fruta pra combate Parece que é mais fácil matar a pessoa Porque o golpe, né Acerta em áreas maiores, né Do que Essa daqui Mas eu acho que é porque Que eu tô com uma espada ruim mesmo, né Tipo assim, ruim não Mas não é uma espada muito top Com poderes, né Mas bora continuar farmando Pessoal, encontrei uma parada aqui Ah, é a tocha Isso aqui é um item muito top, galera Ó Se liga, galera Eu vou lá ativar essa parada aqui Né E... Mano Eu vou ganhar muito XP, galera, agora Vou encontrar aqui o lugar certinho Então, pessoal Já estou aqui Né, galera Bora lá ativar Caramba Vou pegar aqui bastante dano Cadê o troço? Ah Bacana É Consegui bastante nível Mas O item que eu tava procurando Eu ainda não ganhei, né Pessoal Que é a capa, né Galera Acho que é uma capa que ganha Mas é isso Pelo menos consegui, né Galera Dessa vez ganhar alguma coisa, né E também os fragmentos aqui Que é bom Então bora farmar, né Pessoal Então, pessoal Desbloqueamos aqui O nível, né Pra próxima missão E galera Essa missão aqui Pessoal Seria, né Galera A do guardião, né Pessoal Essa missão É de boss Pessoal Eu até sei onde o boss tá Eu não fui lá Mas eu sei Porque eu vi Dois carinhas passando aqui Né, galera Vindo pra essa parte aqui E provavelmente E provavelmente Ó, com o melhor item Ó, com o melhor item que a gente tem Que a gente tem, né Galera Fica facinho aqui, né Vamos atacar assim, ó A gente tá com o haki do armamento, né E aí fica mais fácil Da observação, na verdade, né Da observação é mais tranquilo Olha só Olha só Muito fácil, galera É só, né Tomar cuidado Eu já vi um monte De gente Vindo pra cá, galera Por causa desse boss aqui Eu não sei Exatamente, galera O que tem de drop Bicho, olha só O que apareceu Bem do lado Isso aqui que é Isso daqui sim É Nem ele falar a verdade, né Galera Bora Ih Pera aí Não consigo mudar Deixa eu mudar aqui Vamos ver se eu consigo Aí, consegui Mano, será que isso aí Faz parte, galera Da missão Ou foi Aleatoriamente Apareceu aqui Essa Essa parada aí Eu vou Eu vou ir ali, galera Cadê, cadê Bora lá Onde é que é Bora lá Porque tem Né, galera Aqui Vamos ver Aproveitar aqui, ó E sumiu Não, ele não sumiu Ele deve estar ali ainda Vamos ver Ih, sumiu Galera Fazer o que Era 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 raid, né Alguma coisinha que fala Bom, galera Consegui aqui Terminar a missão Agora O que eu vou fazer, pessoal Agora o próximo nível, né Galera, seria O nível Né, galera Aqui 1500 Então eu vou ficar farmando Nesse boss aqui mesmo, né Pessoal E aí, né, pessoal No nível 1500 A gente pode ir pra outra ilha Pelo que eu vi, né Pelo outro mundo No mundo 3, né, pessoal O mundo 3 E também, né, galera Vou pegar a maestria Que falta aqui pra pegar, né, galera Tipo katana mística Então eu vou farmar aqui, né, galera E bora lá Galera Eu imaginei uma coisa, galera Que esse boss ia dropar uma coisa, galera E era o que eu imaginei Era isso aqui, ó Sabe por quê? Porque quando eu tava, né, galera Vindo aqui, né, galera No boss Eu falei, cara Tem uma coisa aqui Né, galera, ó Lembra do NPC lá? Não sei que episódio foi Mas se não é o mesmo Eu não sei Tinha esse NPC Procurando uma chave Da casa dele Aí eu falei, cara Tinha um NPC lá Que tinha, né, um boss Que tinha em algum canto aí Que eu não lembro onde é, né Onde tinha que pegar uma chave, né, pessoal Pra desbloquear um item Então provavelmente É aqui que a gente pega, né Então a gente conversa com ele Depois que a gente pegar a chave ali, ó O drop, né, pessoal Ali no NPC E tem um carinha vindo aqui, cara Caramba Não, isso aqui Isso aqui vai Isso aqui vai Nossa, você vai ver só, cara Bora morrer Mano, ele tem sorte que eu to carma errado, cara O gramado, mano Ele tem muita sorte que eu to carma errado, cara Ele tem muita sorte que eu to carma errado Vamos ver se eu consigo sair do PVP E pegar minha alta arma Agora ele tá lascado Beleza Vou morrer pra ele Mas ele vai ver só Então, pessoal Como vocês podem ter visto aí a treta, né Morri Mas matei uma vez Agora vamos ver O que que tem aqui, né, pessoal Vamos ver Será que tem que conversar de novo com o NPC Olá Obrigado por encontrar minha chave Mas ainda Não posso ter ensinar nada Volte quando estiver preparado o suficiente Ah, galera É uma habilidade Nada demais Opa Bora lá E, pessoal Aconteceu uma parada aqui, galera Bora lá Isso aqui é coisa boa, galera Só que eu sempre esqueço onde que é Cadê? 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 Esse NPC E pessoal, acabou ali Né galera, mas consegui né galera Mais de 10% né pessoal De dano né, consegui aqui ganhar Mais um fragmento, e mais né galera No caso o fragmento que eu falo que é esse daqui né galera Do item né, material, mas também ganhei Os fragmentos aqui, o que é bom né Então né galera, bora lá continuar Farmando né pessoal, o boss que eu tava Farmando lá, e é isso galera E pessoal, é o seguinte mano Vocês sabem que quando eu encontro alguém Né galera, daquele tipo ali ó Vocês sabem né galera que Né, hack aqui não Ó, aquilo ali ó, olha lá Isso aí é hack ó, ó Ó Ó Aí Tá nem equipado o negócio aqui cara Usar hack Usar hack cara Não, 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 não Ele teleporta ó, tá vendo ó É tudo automático isso aqui Tudo automático O cara fica voando tudo na automática dele Ó lá ó Aí ó Pra que fica fazendo isso hein cara Olha isso ó Mano Esse cara não tem capacidade pra fazer Nada né galera Mano, qual é a graça de ficar farmando assim Pessoal conseguiu nível 300 aqui Né galera, olha só Bora ver o ataque aqui É É o mesmo ataque de cima Só que é 3 vezes né E eu não vou fazer a triple katana agora não pessoal Porque Eu quero pegar o item primeiro daqui né pessoal Então bora lá Né galera Tamo quase pegando nível também máximo pra sair daqui Pelo menos a gente já vai sair pro terceiro mundo já né galera Com a triple katana mística Então bora farmar Pra pegar o item que tem aqui Tchau 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 Tchau